Olha! Caraca, doido! Rapá, doido! Olha aí! Filmou? 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 Fala não, querido! Cadê? 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 Vamos aqui! Sai fora, doido! Rodrigo! Tirar o cu não faz isso, não? Eu vi a boca dele! Eu vi! Eu vi! Pintado! É mentira minha, bonita! É desse tamanho! Eu vi! Eu vi a boca do bicho! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Eu tenho certeza do que eu vi! Eu tenho certeza absoluta do que eu vi! Você é deslésico, doido! Olha, fica olhando ali pra vocês verem! Olha a boca do bicho, quer ver? Eu vi ele! Eu vi! Na hora que estiver indo, você vem puxando ela devagarzinho! É o que ele esperou afundar, né? Rapaz, que boca! Olha, cabe meu braço inteirinho! Tem alguma coisa ali perto dele? Puxa e ele joga de novo, Rodrigo! Rapaz, que boca é aquilo, moço! Olha lá, olha lá, olha lá! Veio um negócio preto ali, ó! É o pirário culto, eu falei pra você! Olha que balançarão, dá pra ver? Vem trazendo ela pra ela ficar de lado, pra dar o brilho! Vai mais longe, Rodrigo! Pode puxar, pode puxar! Provavelmente ele vai estar vazando fora, né? Rapaz, que boca é aquilo, moço! Ficou muito barulho, né? Não, não, quando ele faz... Eu já fiz isso com ele já, na hora que fez a primeira bocada, ele... Aqui, pra lá! Ele vai puxando, aí puxando! Ó! Nossa Senhora, véi! Olha lá, olha lá, olha lá! Eu tô falando que é ele? Ah não, outra! Ele tá gostando! Tem alguma varinha aí, não? Mulilete? Tem, não! Não pode! Mulilete melhor! Tem aqui, mano! Fui? Vou colocar a boca no shopping aí! Pequena, tô pegando as pequenas! É pra experimentar isso mesmo! Solta, solta, solta! Ele tá aí, ó! Olha o Roberto! Nossa Senhora, que mulilete aqui! Ó, ó! Chegou! Ó, ó! Já foi! Ah não, véi! Não, não, não! Já chega, pô! Já chega! Olha o rebojão! Caramba! Pode falar, pô! Não atrapalha a graça aí! Que maria! Como é que ele conseguiu errar isso tudo? Que carreira, véi! Como é que ele conseguiu errar isso tudo? Rapaz! É isso em carreira total mesmo! Rapaz! A boca do bicho fácil! Olha! Caraca! Caraca, doido! Que hora! Caraca! Rapaz, doido! Olha aí! Filmou? 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 Vai! Jogou, pessoal! Vai, vai, vai! Vou sair daqui, garoto! Desgramou, doido! Ai! Caraca, véi! Cadê a mão? Ai! Olha! Chegou a ficar vermelho, ó! Desgramou! Perdeu a cordinha ainda! Vai boiar! Cadê? Mostra a mão! Mostra a mão! Mostra a mão Ai, olha Desgramou, velho Caraca, Dudu Cadê a cordinha? Esse é bruto? Nossa, velho Mas o milinete é meu, cara Poxa Ele pegou o meu peixe Ah, só não veio A sua puxou Rapaz, o cara caiu duas, velho Quase que ele vai lá e pega a outra Rapaz É isso, hein, Rodrigo Será? Olha, cara Estamos aqui? Caraca A outra está mexendo aí, pai Ah, não, está não É o vento Estou curioso para ver agora, hein E se for um pintado, é gigante É aquele que não tem onde ele Pode deixar Vamos ver Olha, cara Puntadão Bruto Cadê? Bruto, bruto, bruto Nossa Eita É esse que botou a faca aqui É esse que botou a faca aqui Não, não, deixa eu deixar aí Saiu a faca Isso aí, não foi eu botei aqui, não Ah, nem eu trouxe para cá Tira o tambor aí Rapaz Mas valeu a pena pintar o tamanho do bicho Bruto, hein A gente dá até mais Nossa senhora Não, não, não Não, não Cadê? Olha Olha Quem pegou? Quem pegou? Quem pegou? Pegando uns 12 quilos Nossa Cresceu Tá onde ela? Tá aqui nesse poço aqui? Tá nesse quilo Já pensou pegar lá hoje? Pegou no Pegou no Pegou no Pegou na tarrafa Caramba Bonita, bonita, bonita 12 quilos, hein Achei que tinha até sumido, Rodrigo Murilo Aí galera Eita trem bruto Essa linguiça eu acho que tá até boa Pai Filme aqui rapidinho Vou mostrar cortando a carne aqui Galerinha Olha só Que coisa linda Pescando Olha Como ele tenta se matar ali Pegar o peixe Ah, onde tem pintado É bem gostado Pintado, né? Na natureza assim Nunca peguei O ponto Eu dei Eu dei uma tarrafa Ali que diga Que eu tava fazendo Escaralhado ali Eu não aguentei Até aqui sim Consegui pegar o Matrinchão, galera Matrinchão você compra onde? Alevinas Jaguaré da pesca Não, como é que é? Porra Ficicultura Jaguaré Olha só É de lá, hein Não é de lá? É de lá, mano Tem quanto tempo Esse Matrinchão, o Murilo? Ah, tem uns 3 meses, ó 3 meses o Matrinchão, né? Murilo trouxe pra cá, ó Olha só como é que já tá, galera Ah, vai fugir Vai fugir Pera, Rodrigo Pera aí 5 a 0 com o azar, hein Rapaz Como é que solta? Quem bota o dedo na boca? De novo eu tenho que tirar o azar? Ali, ó Eita Soltar Soltar aqui Aqui puxou, hein Olha Olha Nossa Rapaz, é maior do que eu imaginava, hein, Murilo É maior do que eu imaginava, hein Pintadão retado, pai Cê tá doido Olha, cara Galerinha Galerinha É bruto, é bruto ou não? É o que? Pintado Rapaz, tá pegando pintado danado, hein Olha Olha Tem que pegar pintado, mano Pra dar Olha que pega lá Vai falar que não pode pegar na linha agora É, nessa linha aqui pode pegar até Olha a grossura da linha, velho É 0,25 Vou pegar pirada aqui Vou pegar pirada aqui Tiveu um pobre aí, Andrei Oh, menino, ia ser assado Lá em casa Aonde? Na sua casa No mercado nada Bonito, hein? Outro pintado, galera Chama O Murilo é o rei do pintado aí É, rapaz Agora Pegou ou perdeu? Tá aqui Vai pular, hein Vai pular Nossa, velho Rapaz Vou pegar o pulo dela Deixa eu ver se eu consigo filmar o pulo dela, galera Vai pular Caraca Tá até uma trinchinha, né Boa de briga, né Boa demais Bonita, hein Bonita Tá doido, velho Aqui em cima Eita, rapaz Não vai conseguir, não Pô, mas é fraco demais, moço Vou botar o dedo na boca dela Deus me livre Olha a bola, né Igualzinho, cara Você tá doido, né Vamos lá, então Vai, joga Agora sai daí Tá aí, vindo já Nossa Vou ter que jogar mais Ih, rapaz Cercou Agora já era Pura de pintado Pegou, moço Só pintado aí, ô Só pintado tem mais Pintado, pial Nossa senhora Vou fechar a perna Ele iria, né Vai, meu brother Você vai fazer esses dois Poxa, chama que eu vou Tá bom Vai Tá muito Mais rápido Vai pegar Eu falo que vai pegar os 200 Eita, começou Pegou Pegou Pintado Ó Chiano 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 Só Só Será que só pegou Nossa senhora Parece um chame de abelha Caraca Parece um negócio de abelha mesmo Tá detrás Você pode Machuca É eles Nossa Pegou pouco ainda, hein Papelzal Caraca Vai soltar as carpas ou vai levar? Eu vou Vou ver essas carpas Tá botado? Vou botar aqui Essa água tá Tem gente Olha o que deu Pialzal 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 Não Não Pialzal Pode botar ele Cadê o bicho Olha o tamanho daquela piada ali Rapaz, eu peguei uma grande ali, tá? É uns 5kg Só de cabeça Rapaz, pitatão Rapaz, tem uns Tem uns mil peixes aqui já Chegamos aí, galera Pra trazer os peixinhos Olha o menino As piotadas Olha a senhora tá de tambacu Segura a minha Aí, ó Chegamos na piscicultura Jaguaré Ai, tô fraco Aqui você adquire todos os seus peixes Para represa, lagoa, caixa d'água Do jeito que vocês quiserem Né, Murilo? Piscicultura jaguaré Chama Vou deixar o número aqui, ó Vou deixar o número aqui na descrição Aqui pra vocês aí, ó Só Segue lá Seguir também Vou deixar o número pra ligar pro Murilo também Adquire seus peixes Tem peixe no mundo Tem peixe demais Dá conta Tudo que vocês quiserem Ele tem aí, ó Nossa senhora Aí, ó Que isso? Piaba? Piaba Não, não é piaba não Carro pra cabeção Matrichão? Tem demais Murilo tá separando os pintados aí, ó Olha o tamanho de pintado que já tá Já tá pra comer já, Rodrigo Já tá pra quase comer já Pode soltar em qualquer lugar Que você não perde não, tá? Você não perde esses peixes mais não Você pode comprar sem cisma nenhuma De perder esses peixes É, vamos lá soltar esses peixes pra mim, então Vou Cadê o Braude? Não tem não Tem outro não? Deixa eu ver se eu arrumo um Ah, não tá vindo aí um baldinho Olha que pintadão Pintado Piau Piau bonito, hein? Que bruto, hein? Tem pouca linha eles Rapaz, tá bonito mesmo, hein? É Rapaz, deixa eu mais esse piauzão Fiz assim aqui, ó Esse piauzão Não é derrubadão, hein? É, dá vontade Galera aí, vamos soltar uns peixinhos aqui, ó Tá vendo? Vivo Nós pegamos ali da Vamos soltar esse Vamos soltar aqui pra não poder nós brincar futuramente aí, ó Nos postos de peixe aqui Olha só Os cabritinhos Daqui uns dias tem peixe com força aí pra gente pescar Olha Galera, olha só as espécies de carpa que tem aqui Olha que linda Cada uma mais linda que a outra Olha só Caraca, velho Muita carpa linda, hein? Agora vai ser a moqueca, hein? Olha Fritado, né? Olha Cada uma mais linda que a outra aí, galera Ó Carpa, é tudo É tudo coi? Não, isso aqui é tudo colorido, é normal As coi estão lá dentro ainda Olha isso aqui Olha isso aqui Essa aí é assim Olha os detalhes É couro e escama Essa aqui é escama pura Nossa Perfeita, hein? Olha Tem mais, hein? Cada uma mais linda que a outra as carpas, hein? Aqui a pouco nós vamos fazer um fritado retado, galera Ó, nós estamos com os pangas aqui, ó Olha o tamanho disso Dos pangas Vai dar um fritado excelente Bora Galerinha É... Líder Jean vai mostrar pra vocês aí Como é que faz um filé De... Como é que é? Filé de panga E o outro panga Só tem um lado do olho só Olha só O que que eu sei? Uhum Vai lá Ó, geralmente vai dar um cortezinho aqui Até chegar no espinhaço O bom é a fileteira mais fina Mas como não tem a fileteira A gente vai quebrando o galho E o cara sabe que é o nome da parada Vai seguindo aqui Chegar no espinhaço Só ir seguindo Primeira parte é um pouquinho mais difícil Por causa da costela E depois vai embora Depois passou da costela Só seguir coladinho até o final Rapaz Olha Cheirou tá aqui Olha o filézão aí, ó Aí pra finalizar A gente vai jogar ele aqui Segurou Caraca, velho Quem sabe é ele Olha Joga uma água nele O cara é bom Você tá doido Você não tinha nem começado ainda Aí, ó Filézão Nossa senhora Só passar um sal nisso aí Tchau O negócio fica bom demais Se quiser tirar a costelinha Dependendo se só tem adulto aqui hoje comendo Vai deixar Galerinha Tá aí, ó Só isso aí Linderjan Vou deixar o Como é que é? Fala aí, Linderjan Youtube Segue lá Linderjan Rissari Só colocar Linderjan Vocês vão ver lá Acompanha lá que tem bastante vídeo Isso aí Linderjan Vou deixar o link dele na descrição aqui, galera Também mais fácil Só acompanhar ele lá, hein Olha Fácil no mundo fazer o filé Do panga Tá aí Pronto Só fritar Agora, olha só como é que fica Fica só alçada Só alçada Aí, galera Nova maneira Nova maneira de limpar tilópia A bombinha de lavar carro Vai lá Escamando tudo Rapaz, mas escama bonito, hein Como é que escama mesmo, velho? Rapaz, já escama e já arranca já Toda Como é que é? O limo Já escama e limpa Tira todo limo ainda Limpou Manda um peixe com bombinha de lavar carro, ó Como é que pode? Vamos ver o resultado, hein? Tá aí Zerado, zerado Zerado, zerado Já tira até o limo já do peixe, ó Bombinha de lavar carro Melhor opção que tem pra limpar peixe Nossa, a gente já fez já um arrebento já, hein? Eu vou levar essas cabeças tudinho Galerinha, olha só que interessante aqui, ó Nós estamos aqui no sítio do Radiola aqui A família dele ali toda aí, ó Sanderlei, Dona Rosa É Como é que é, Romero? Olha só Fala pra nós aí, Romero O que que é isso? É Filé de pescadinha, né? Filé de pescadinha Filé de pescadinha Nossa, gostoso demais Top demais, cara Olha ali os cozinheiros ali, ó Olha aí, ó Quem é bom é ele Quem sabe fazer é ele, tá? Ficou bom demais, ficou não? Top Demais da conta Simplificando aí Pastel de peixe, gente Bom demais E um caldinho de cana Pode chaltar aí Cadê? Serve eu, hein? Quer levar? Caldinho de cana? É, jornada de Beira Sul, tá? Nossa Senhora Olha Caldinho de cana com pastel Como que ele fosse lá, dava uma farofa Não é muita Aí, ó Bora comer Top demais